Rio de Janeiro A gente dá um duro e ganha dinheiro Pra gastar com sanfoneiro e tomar banho de mar As noites cariocas deixam a gente louco Mesmo passando sufoco, ninguém quer sair de lá Meu Rio de Janeiro a gente adora Mesmo sendo de fora quer se acostumar Mulata desfilando em Copacabana Todo fim de semana vamos pro azar A gente dá um duro e ganha dinheiro Pra gastar com sanfoneiro e tomar banho de mar As noites cariocas deixam a gente louco Mesmo passando sufoco, ninguém quer sair de lá Corco alvado nos espera de braços abertos É um sonho certo, a gente acorda pra sonhar Rio de Janeiro se mistura com zapumba, com pulique, com pandeiro pra sambaiãozá O Corco alvado nos espera de braços abertos É um sonho certo, a gente acorda pra sonhar Rio de Janeiro se mistura com zapumba, com pulique, com pandeiro pra sambaiãozá Rio de Janeiro a gente adora Mesmo sendo de fora quer se acostumar Mulata desfilando em Copacabana Todo fim de semana vamos pro azar A gente dá um duro e ganha dinheiro Pra gastar com sanfoneiro e tomar banho de mar As noites cariocas deixam a gente louco Mesmo passando sufoco, ninguém quer sair de lá Meu Rio de Janeiro a gente adora Mesmo sendo de fora quer se acostumar Mulata desfilando em Copacabana Todo fim de semana vamos pro azar A gente dá um duro e ganha dinheiro Pra gastar com sufoco, ninguém quer sair de lá O Corco alvado nos espera de braços abertos É um sonho certo, a gente acorda pra sonhar Rio de Janeiro se mistura com zapumba, com pulique, com pandeiro pra sambaiãozá O Corco alvado nos espera de braços abertos É um sonho certo, a gente acorda pra sonhar Rio de Janeiro se mistura com zapumba, com pulique, com pandeiro pra sambaiãozá A CIDADE NO BRASIL